Olá! Fala, rapaziada! Beleza? Tudo certo aí com vocês, ó! Opa! É, cara do Drake! O que eu ia falar com vocês é o Homem, eu tô de volta aqui no Uncharted, Drake's Fortune. Deixa eu começar o próximo capítulo, mas antes eu vou ver se tem algum tesouro aqui, né? Cara, eu devo ter perdido um monte de tesouro nos últimos episódios aí, porque foi só perseguição, então... Provavelmente eu perdi algum bagulho aí. Deixa eu pular aqui, né? O que era pra fazer aí? Não era pra subir, não era pra descer, era pra subir, então tá. Ó, já viu que vai ter tiroteio ali, ó. A gente viu que tem dois bagulho ali, duas armas ali, ó. Do outro lado ali. Boa! Ae, pulei! Nossa, quase que ele não consegue. Boa, Drake! Esse é o cara, velho! Você vê que tem um monte de bagulho, o bicho parece o... Zumbi! Que eu não sei se é zumbi, né? Quase que eu vou! Caraca, vai ter que dar a volta, velho! Essa câmera tá bem boa, né? Boa! Nossa senhora, eu já estou. Tá. Deixa eu ver se tem um tesourinho pra cá, né? Parece que não tem aqueles bichos lá, velho. Porque os bichos lá, você vê que eles eram dois porradões, hein? Estão começando a falar dos bichos lá, é... Acho que já me dão dois tiros já. E eu tô ouvindo o barulho. E eu tô achando que vai vir uns bichos por aqui. Cuidado, Drake. Tá, parece que tem que ir pra lá. Deixa eu ver se tem algum tesourinho aqui. Parece que não. Nossa, vai ter muito bicho aqui. Vai ter pouco bicho não aqui, vai ter muito. Olha o cano de munição que eles estão dando. Posso usar isso aqui não? Caraca, olha o tanto de munição que eles estão andando, velho. Vai ter muita treta aí à frente. Vai pegar mais munição, né? Vamos lá E agora? Onde que eu vou? Caraca, velho O bicho ainda morreu sentado Só não era por aqui, mas tudo bem Vou pegar mais munição aqui Vou pegar mais munição aqui, então beleza Caraca, velho, onde que eu tenho que ir? Vou pegar mais munição aqui, meu irmão Deixa eu pegar a munição aqui, então Aqui tem Deixa eu ir por aqui Acho que vai indo no mesmo lugar Não Tá, tem que ser por lá mesmo Então vambora Aqui tá tenso, hein Já tô vendo munição ali, então vai foder Tá, pera aí Deixa eu dar uma golinha aqui Provavelmente eu vou morrer bastante aqui, gente Tá bom? Tenha paciência Tá, como é que eu ligo isso aqui? Nossa, vai sair muito Muito bicho por aqui, velho Opa Mas vai sair pouco, não Tá precisando ir ali agora Fodeu, gente Vai Vai Vai, caraca Não Corre, corre, corre Corre Dá pra sair por aqui? Vai 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 Escolhi Ah! Tá, vou ter que ver onde que é o bagulho, porque eu tenho que ir Eu vou sair correndo, velho, porém aí Vou sair correndo igual bodido, corre Vamos lá, foi Agora, onde que é aquela saída lá? Opa Você sabe onde é que é aquela saída, que eu não lembro Vamos embora Nossa, velho, corre Cadê a saída? Cadê a saída? Nossa, velho, fodeu, corre Nossa, velho Sério, mano? Deixa eu ter que botar tudo de novo Não Merda Bosta, viu? Fodeu Vou esperar um pouquinho aqui pra recuperar minha vida, né? Calma Tá, vou ter que ir lá pra cima E depois eu não sei pra onde eu tenho que ir Então vambora Ai, mentira Ah, não Porra, velho Droga, 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 droga Não, não, não Não, viado Vai matar todo mundo, vai No portal Escorri igual bandido aqui, velho Ai, não Filha da puta, velho Porra, que mentira, mano Corre, 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 corre Corre, corre, corre Rápido, rápido, rápido Boa Porra, podia salvar o bagulho aqui, né, velho Fazer eu passar tudo de novo, velho Tá, deixa eu matar esse maluco que vem aqui primeiro Ah, que mentira, velho Porra Porra, assim não dá, velho Não tem como desviar desse viado Porra Porra, a primeira eu fui tão bem, cara Bem, né Bem uma cagada na primeira também, né Mas pode ser Porra, antes de ver Que estuda Que estuda Que estuda Que estuda Que Fodeu, Fodeu, Fodeu Não viado, não escora Mas que idiota velho Atrai eles pra fora daqui Corre, corre, corre Corre, corre, Nate Corre, corre, corre Porra, é sacanagem isso, hein Primeiro eu fiz tão bem, velho Agora fodeu Fica dois anos aqui Isso demora pra fazer o raid mesmo, seu veado Ai, caraca Corre, corre, corre Não vai pra cima dele, Nate Foi Boa Agora deve ser fora daqui que eu tenho que ir Mas peraí Cadê a, a Cadê a, a, a Tinha uma granada aqui, velho Poxa, acertei que tinha uma granada aqui, eu tinha visto Ai, não Ah, Nate, filha da puta Porra, mano, vou ter que fazer tudo de novo, mano Ah, deslike, hein Morre logo, vai, viado Se fuder, mano Ah, vai tomar no cu, velho Porra, bagulho de filha da puta, velho Eu vi o tempo que ele demorou pra fazer o load Viado Ai, foda-se, foda-se Corre, corre, corre Não vai atirar mais ninguém, não Vamos correr, igual um bandido Se for, foi Se não for, foda-se Foda-se Fala Mentira isso, viu, mano Eu não consigo correr, cara, esse que é o foda Caralho, velho Ah, não Puta, Nate, vai tomar no cu, velho Carrega essa porra Rápido, veado Sobe Corre, corre, corre Ah, não Caraca, velho Tá foda, tá foda Morri cinquenta vezes aqui Ok Ok Corre! Não vai ter jeito, não tem jeito, o cara fica na porra da entrada, velho, vei, viado, não tem jeito, cara, tomei no cu. Caralho, velho, tá foda, hein? O foda aqui não para de ver esse viado. Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Corre, corre! Corre, corre! Corre, corre! Corre, corre! Corre! Corre... Corre! 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 Vamos embora! Acho que era isso que tinha que fazer, não tinha que passar a correr não Eu pensei que os monstros eram infinitos Pelo jeito não são, então beleza Vamos lá né Vamos lá Corre, corre, corre Droga Corre, corre Corre, corre Corre, corre Ali Como vou sair daqui? Boa pergunta Ali Quer dizer, não sei Como é que você vai sair daqui Drake? E agora? Para cá não é porque... Aqui não está verde Deve ser aqui né? Aqui é onde eu estava, já tinha vindo aqui Caraca velho Caraca velho Minha final está chegando Minha final está chegando Minha final está chegando o trabalho para mim apenas. Nenhuma barra irá partir desta isla. Eu destruí todos eles e derrotei a cidade da cruzada. Uma coisa de tão grande malha não deve nunca deixar essas estrelas. Em minha última hora, eu comendo a minha alma a Deus. Que Ele tenha desigualdade neste lugar desigualdo. Francis Drake... Meu Deus... Qualquer uma maldição do Eldorado. Fodeu! Ah não, de novo não! Onde que eu vou? Desembora! Nossa! Tomei no cu! Fodeu! Aqui! Droga! Caraca! Só tinha dois! Nossa! Não tinha dois não! Foi mais! Onde que eu vou? Não! Nossa! Uh... Que po... Vamo em bar... Lá! Ainh! Ainh! это... Playing to! Aqui vamos E agora Drake Corre, corre, corre Corre que é o beco sem saída Não sei para onde eu tenho que ir Acho que tem que ficar na sala mesmo Caraca, velho Cruel, hein? Agora, para onde eu vou? É isso que eu quero saber Por onde eu vou? Por aqui, né? Força Vamos lá Há Não, ele não é como eu Tá vendo, ó, eu tô vendo barulho E vai ter batalha aqui, ó, que eu já vi Deixa eu pegar aqui, né Não Beleza Nossa, o cara deu um chocão na menina, véi Navarro, se você não mantém o controle sobre uma pequena garota, não acontecerá de novo Confira em mim Eu me desculpe pela interrupção Eu só queria, uh, te agradecer por nos levar em Eldorado Claro Oh, eu espero que não se preocupe se nós... Bora Miss Fisher um pouco mais tempo, só para desculpar você e seu parceiro de tentar qualquer coisa criativa So long, Nate It's been fun Yeah Keep smiling, asshole I'll see you soon All for doing, Drake Oh, hell, that can't be good Pera Tá Tá Como é que o maluco entrou aqui? Que improve O que foi o maluco entrou aqui Calma Saviço Ah K Ok Ah militante Bruce Tie ween IncinH Depois Ah É FenBrelo Não O cara tá lá ainda, peraí... Tirei o capacete dele Show Vou deixar eles dois lutando ali Peraí Vou pegar a metrênica, né, velho? Quem matou o bichão? Boa Acho que vou pegar essa aqui, viu? Não, a minha tem mais munição Nossa, velho Errei tudo Ok Voga 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 Corre 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 Boa Nossa Ainda bem que eu vi isso aqui, velho Deixa os cara se matar aí, velho Voga Corre Vá Corre Vá Corre 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 O que é isso? 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 O que é isso?